A Joana demora 3 horas a entregar 189 jornais da sua rota. Qual é a taxa por hora de entrega de jornais? A primeira frase diz-nos que ela entrega, ou melhor, demora 3 horas a entregar 189 jornais. Então temos 3 horas por cada 189 jornais. Jornais. É isso que esta primeira frase nos diz. Mas queremos saber qual é a taxa por hora, ou seja, o número de jornais entregues por hora. Então, podemos inverter esta taxa. Se a invertermos, ficamos com 189 jornais por cada 3 horas. Por cada 3 horas. O que basicamente é a mesma informação. Apenas invertemos as posições do numerador e do denominador. Agora queremos escrever isto na forma o mais simples possível. Vamos ver se o número de cima é divisível por 3. 1 mais 8 é 9. Mais 9 é 18. Portanto, é divisível por 3. Então vamos dividir o numerador e o denominador por 3 para simplificarmos a fração. Se dividirmos 189 por 3, vamos fazer aqui ao lado, 3 cabe 6 vezes em 18. 6 vezes 3 é 18, para 18 é 0. Baixamos o 9. 3 cabe exatamente 3 vezes em 9. 3 vezes 3, 9, para 9 nada. Se dividirmos 189 por 3, obtemos 63. E se dividirmos 3 por 3, obtemos 1. Temos de dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Ou seja, temos 63 jornais entregues em cada hora. Ou também podemos escrever isto como 63 sobre 1 jornais por hora. Podemos então escrever 63 sobre 1 jornais por hora. Por cada hora. Ou podemos ainda escrever 63, 63 sobre 1. Que é o mesmo que 63, 63 jornais. Jornais por hora. 3, 2, 2, 3. Ou pode ser 2, 3. 14, 5, 4, 1. 4, 4, 6. 4, 3, 2, 1. 5, 4, 2, 1. . Obrigado.